Mars Chega deixando o likezão aqui, beleza? Clica no botão de gostei Eu acho que eu vou ter que começar a me ajoelhar aqui Porque eu não sei mais o que eu faço pro pessoal começar a deixar like, mano Os meus vídeos tem, sei lá, 60 mil views e 10 mil likes É 50 mil pessoas que não deixam o gostei E é de graça, rápido e fácil Oh, meu Deus do céu Eu não sei o que passa na cabeça de um cidadão desse, velho Mas eu sei que vai passar daqui a pouco uma panela Que eu vou dar uma panelada na... Tô brincando, gente, pegadinha É pegadinha, cara, tá maluco, olha aqui, cara Pegue essa P40 aqui Eu nem prestei atenção se caiu o cara aqui Mas eu vou dar uma olhada E que é isso aqui, um bandeirão? Meu irmão, você sabe onde eu vou colocar esse bandeirão? Piadinha é um pouco pesada para maiores de 18 anos aqui, beleza? Rapaz, eu ia falar Falando em maior de 18 anos O clima aqui tá quente, só que não tem nada a ver, né? Se parar pra pensar Eu escutei você, moço Capota, lixo Nicole Nicole, como você jogou bem Eu? Obrigado Eu também joguei bem Obrigado, Nicole Eu acho que a nossa jogabilidade combina Rapaz, começou a chover aqui, viu, rapaziada? E ela achou uma forma... Mano Eu ia falar Que a piada era para maiores de 18 anos E aí eu ia comentar sobre o clima quente Só que apareceu a Nicole na minha vida Foi uma hora... O melhor acaso que aconteceu Vocês não estão entendendo Eu tô apaixonado Tem um cara aqui Aí começou a chover, galera Só que eu ia comentar que o clima tá muito quente Caiu na baixadinha da pele Hoje fez 40 graus A tarde Tipo, o pico de calor aqui foi 40 graus Irmão A última vez que eu senti o clima tão quente Foi quando minha mãe me pegou Bebendo na boca da garrafa Na geladeira Ali o clima esquentou, meu parceiro Mas o clima vai esquentar Se esse cara não parar de correr Porque eu já tô ficando... Eu já tô ficando estressado, velho Eu já tô ficando estressado, mano Parece médico Só corre, cara Entendeu essa piadinha aqui é pra poucos Essa piadinha aqui é só pros avançados, hein Ai, meu irmão Bota a cara Não, não Estrefa não Parou Já correu demais, mano Pô, meu Deus do céu Caramba, velho Vai ser 10 minutos de vídeo só aqui, galera Que isso Ele tá aqui, ó Capilantra Vai morrer Exagela agachando que nós é pau-preia É o freitone, né, vida Capota, lixo Achei fácil, mano Se você não é a Nicole Eu achei fácil E pode vir de novo Que eu vou te bagaçar, velho Seu boteco Eu tô meio preocupado Porque tinha um cara aqui em cima, né, rapaziada Na parte de cima de central É aquele moleque que mandou o bandeirão Entendeu? Eu esqueci o nick dele Mas eu tinha lembrado Quer dizer Eu esqueci o nick dele Mas eu tinha visto Mas ele deve estar por aqui ainda Então isso é uma preocupação Porque eu capotei a Nicole Ai, só de falar no nome dela Já me dá uma felicidade no coração Eu me sinto tão bem com a vida E o outro Zé Ruela aqui Que ficou correndo Esse boteco, velho Esse cansado Entendeu? E a Nicole Mas aí faltou um E é o cara que tá perdido Então a qualquer momento Ele pode pular no meu cangote Mas enfim Comentar sobre o clima Que eu tava tentando falar, né Antes de aparecer a Nicole Ai, tô brincando Chega de Nicole, né Daqui a pouco Minha namorada Vai ficar boladona É o seguinte Hoje, galera Fez 40 graus aqui na minha cidade Aí agora, tarde Tá caindo uma chuva Que, pelo amor de Deus, velho Parece que vai levar A minha casa Que vai derrubar uma árvore Em cima do meu terado Eu não entendo É tipo É tipo minha sense No Free Fire Tá um sol de 40 graus Aí vai ver Tá chovendo Uma hora eu tô dando Capa, capa, capa E na hora é só peito, peito, peito Isso já aconteceu muito Inclusive em vídeo Vocês podem reparar Que tem partidas aí Que eu começo com a sense em dia Dando trilhares De satisfatório Aí do meio pro fim Eu começo a pinar tudo Aí eu falo Oxi, o que que tá acontecendo Meu pai, você acabou o chakra? Acabou a estamina Pra dar capa Eu não consigo mais puxar Mas enfim Já estou com dois abates Tem 30 vivos E um drone aqui Talvez eu encontre cara Pra essa região de Brasília, né? Até porque eu caí em central E geralmente quando eu venho pra Brasília Eu encontro gente Não foi o caso Aí, ó Tá vendo? Eu ia falar que não foi o caso Dali da parte de baixo Mas em cima vai ter Vamos subir aqui Eu espero que não esteja atrapalhando O tal barulho de chuva Porque tá realmente bem forte Então vocês sabem que Quando a chuva tá forte Ela bate no telhado Que falta Parece granizo, né? Parece pedra caindo do céu Mas enfim Qualquer coisa tá de boa Eu já falei mais enfim Umas cinco vezes É tanto enfim Que eu já tô já no final Não tem mais nem começo É só fim Mas enfim, enfim Eu vou ruxar nesse Oxê Fazendo granarelo Olá, dois Aí, um psico arrancando 10 de dano Meu parceiro Que isso aqui Garena, fogarela, labaredas Pô, meta o dano da SMG aí Pelo amor de Deus, né, cara? Eu não lembro disso aí, não O capo O peito arrancando 13 E o capo arrancando 11 Vocês viram, rapaziada Isso daqui, mano? Que absurdo Esse cara aqui é instaplay Ele tá com o mesmo gelo que eu Ele é instaplay Eu vou com a arma na mão, ó Hum, grudou no tórax Grudou na barriga dele Ali no calcanhar, velho Não gosto quando a mira gruda No calcanhar, porque Não adianta nem tentar puxar, né? Calma Beleza Ih, vai parar a mira Calma Eu esculacho aqui Eu não gosto só de De capotar, não Eu gosto de humilhar Ih, tá com o Skyler no meu gelo Vem, vai Cachorro, volta aqui, cara Oh Skin de instaplay Essa daqui é Skin uniforme do Free Fire Todo mundo já usou esse skin aqui Camisa do Uruguai E calça angelical Pode comentar que você já usou Esse skin que eu sei Eu tenho certeza, velho Beleza Jogar um flash aqui Só pra tirar ele do cover Perfeito Pinei Foi só falar da senso E finge que vai pro um lado Corta pro outro Pula na cabeça dele Ai, mano do céu Tomou capone do Free Choney Vocês viram que eu falei Pula na cabeça dele E eu fiquei meio pensativo, né? Porque ia ficar estranho Só que eu falei de qualquer forma Porque eu não tô nem aí pra nada, cara Joguei muito Joguei muito bem agora, velho Free Choney contra o Starplay Não tô contra o jogador qualquer, não Já vi que o inimigo Tinha um talento Will Smith Eu tinha te visto nessa janela, Will Smith Não adianta você tentar se camuflar, cara Eu sabia que você tava aqui Por quê? Análise de jogo Vi que o meu inimigo tava fazendo granada E cheguei pra cortar a trocação dele Só que eu só capotei ele Ou seja, tinha outro na casa O cara que... O qual ele tava fazendo a granada Essa micha sem vergonha É difícil atirar de mina aberta nesse Rush, velho Roger Roger, Roger Para de andar de moto Pior que eu tô sem gelo, hein, rapaziada Tem que tomar cuidado Larga essa moto, zé Ih, largou mesmo Ela dropou ali, mano Qual é o nexo, o sentido de... Ai, meu Deus Deita Calterado, velho Aqui você foi destruído, mano Você não pode com a minha deitadinha Ela é muito forte Pera Ih, pegou a moto Vai meter o pé, né Ih, vai nada Ele tá vindo Ai, meu Deus Eu tô sem gelo É a micha, meu Deus do céu Cuidado Eita Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do Freitione Volta pra tua moto sem vergonha Que aqui é bala, filho Aqui só sobrevive os mais fortes, entendeu Volta pro teu veículo Pra tua... Pra tua movimentação aí Duas rodas, doido Cara... Cara jogando de micha Quer descer da moto Pra peitar o Freitione A lenda aqui Eu sou veterano, rapaz Olha minha mochila Olha minha mochila do Steampunk Pega Ih, o cara ali marcado Essa mochila aqui, rapaziada Eu coloquei com essa skin Tá combinandinho, mano Essa mochila Essa skin aqui tá bonita E digo mais Skin gratuita, viu Muito barata Gratuita não, né Nada de graça nessa vida Mas tá baratinho Essa calça eu acho que deu de graça Esse tênis você pega no Ouro Royale Essa camisa do Rei Caveira Você pega na loja E a Buena do Thomas Shelby, né Tudo Muito fácil acesso De fácil acesso aí, mano Então eu montoi uma skin Básica pra vocês Já que vocês gostam de É, o cara aqui tá bugado, né Não tem ninguém no mapa Já que vocês gostam de tá copiando Minha skin, né E geralmente eu uso Calça Angelical Mas skin mais rara Mais cara Dessa vez fiz um look Que cabe no bolso De todo mundo, né Quer dizer, não de todo mundo Enfim, vocês entenderam O que eu quis dizer, né Sim Oxi Que viagem é essa, meu parceiro Tá tacando lança aí Pera Toma Beleza Mano, os capas Desse dobro É, tem que matar com o peito Porque os capas Tá ridículo, cara Você vê o peito arrancando 26 O capa arrancando 40 É 20 de dano a mais Gente, não compensa mais Você puxar capa hoje em dia Não, véi Ô, Garena Faz alguma coisa Ih, julguei dele errado Faz alguma coisa, cara Não tem sentido Entendeu? Eu sei que os primórdios Do Free Fire A gente não precisava dar capa Ninguém pensava nisso Só que hoje Você tem que entender Que a realidade é outra Entendeu? Todo mundo treina Pra puxar capa Todo mundo Busca sense Todo mundo quer evoluir Entendeu? E você tá fazendo com que A nossa comunidade regrida Colocando essa dose De segurar o dedo aí Pra dar peito nos outros Reduzindo o dano do capa Você vai fazer com que a gente Vire sentador de dedo Entendeu? Não pode, velho Aí, turminha do Hype Vou jogar um drone aqui Eu passei pra aquelas casas lá Cês viram que o amigo Tava tacando lança, né? Ou seja, ele tava tacando lança Na direção da casa Então tinha alguém ali A não ser que ele fosse Doido, né? Lunático Mas realmente tinha alguém ali Aí eu não achei Eu taquei um drone Mas o drone também Não encontrou ninguém Então eu vou seguir meu rumo aqui E tacar outro drone Pra essa direção Não é possível que não tenha Ninguém camperando aqui Na safe, velho Ó, tem um drop Chamaram drop na casa Lá, casita Eita, tem cara aqui também Qual foi da parada, velho? Tá camperando aí Eu vou capotar o camper É, mas os dois é camper Ah, eu vou nesse que tá mais perto Aí, ó Já tá aqui preparado Pro combate já Só que o problema é que Ele tá na casa, né, mano? Mina não tem Oxi Agacha Levanta Capa Agacha Ele vai pular Tá com o Skyler Ele tentando pular Calma que ele vai pular Pera, tenho certeza Ele tá desesperado, rapaziada Ele tá com 10 de vida Só vem aqui, ó E esperar É só isso que eu preciso fazer Espera Cadê? Vai pular, não? Fazer uma granada tabelada Ele tentando pular Pulou Ah, não, jogador Meteu essa, velho Tu não caiu nessa jogada, não Qual é a probabilidade De dar certo isso daqui, doido? Ave Maria Tá aqui uma granada tabelada Porque eu vi que ele tava desesperado pra pular Galera Uma dica aí pra vocês, mano Sempre que vocês ruxarem em uma casa Essas casas, assim, de Brasília Casa branca Pode ter certeza Se você der um dano alto no cara A primeira coisa que ele vai fazer É tentar pular Porque ele quer escapar dali Porque ele sabe que você vai ruxar E como é um cômodo pequeno Se você ruxar Ele não vai ter tempo de se defender Entendeu? Então ele vai querer pular, velho É só você descer e esperar Entendeu? Não tem outro erro Mas você tem que miar ele, né? Você não pode achar que você vai Dar um grito no ouvido do cara E ele vai querer sair da casa Entendeu? Mas aquela jogada foi linda, meu parceiro Tá com as granadas aqui? A granadinha tabelada foi a mais bonita E o emote ainda? Mandei o emote ainda Ô, Freitone tira onda, parceiro É o rei da Han que tá pensando o quê? E aí, jogador Vamos acertar a granada Ah, tá, obrigado Acertou a granada bonita Pra errar umas faces Pera Beleza? Tentei um controle total aqui Não encaixou Jogar um gelo pra tampar a visão dele Jogar um gelo aqui Pra eu subir na guarita Sem que seja pelo lado convencional E agora, você viu que ele teve um delayzinho Pra pensar no que eu Tipo, ele não entendeu muito bem Porque qualquer tipo de jogador Entende que eu vá subir pela escada da guarita Porque é uma escada feita pra quê? Pra subir Mas com a... Quando você faz uma jogada diferente Que é colocar um gelo e pular por fora Ele nunca vai entender Por isso que ele teve aquele delay pra reagir Entendeu? Você viu que ele nem conseguiu me atirar Enfim Essa jogadinha Caraca, eu tô inteligente hoje, né? Eu peguei o lança do drop Só porque esse cara tinha mais bala aqui E agora eu tô... Estou 100% baludo de lança E agora eu vou atrás dos meus inimigos, filho Vou sentar o dedo de lança Na verdade, nem tem como, né? Lança granada é só uma bala Enfim 8 abates, 10 vivo Essa partidinha tá bem interessante Eu não tô com 15, 20 eliminações Mas ela tá bem engraçadinha Principalmente por conta daquela jogadinha ali Que eu fiz, velho Tipo, eu tava tão confiante Que ia dar certo Eu não sei porquê Às vezes a gente só acha Que as coisas vai dar certo E elas realmente dão, né? Eu acho que é a força da atração Se você é uma pessoa negativa Você atrai neg... Receba essa jaca aí, ó Toma no peito Quer outra? Quer outra? Receba! Capota ali Eita Eu acho que eu me precipitei aqui, né? Calma Corre não Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do freitone Se você correr O bicho pega Se você ficar O bicho come Entendeu? Se não vai no lança-granada Vai na balita Eita Na balita de escarro Ai, calica Olha o cara... Pera? Ai, ele... Ai, meu Deus do céu Gastei todas as balas Pula no pescoço dele De pistola, mano Oxê E aí, moco? Tudo bem? Tá louco Contou peito, mano Sacanagem isso daqui Sacanagem Ah, moco Paradas, é Viajando Ai, meu Deus do céu A bichinha tá perdida, coitada Tá aqui um lança ali na testa dela Ai, ela foi relar kit Tava sem fone Eu acho que ela não ouviu Que eu tava chegando perto Só bora, rapaziadinha Ah, uma das últimas Se fechando E a parada é a seguinte, Zé Eu vou tacar um drone Só pra ver se tem cara Aqui pra cima de Brasília Porque eu quero ficar Por esse posicionamento Tá bom? Levando em consideração aí O mapa A parte mais alta do mapa É sempre o melhor posicionamento Pra você ficar Eu sempre falo isso pra vocês, ó Mas tem um cara aqui E aqui não vai ser tipo os leões Brigando por território, né? Aqui só tem espaço pra um, meu parceiro Então você... Desceu, é? Então você trate de ralar daqui, viu, parceiro Vai-te embora, meu irmão Esse lugar é meu Tomar cuidado pra... Oxê Ela tá no telhado Ah, é? Pera aí Então você vai receber aqui a... A bem feitinha Toma na... Toma na bunda aí, ó Ai, tá... Todo mundo tem colete 4 nesse jogo? Tá com a granada? Pera aí Eu vou fazer o seguinte Ele vai tá aqui no quarto, ó Quer ver? 140 de dano Caraca, mano Eu sou muito bom de granada Meu Deus do céu Ué, cara Como é que o cara toma tudo isso de dano E não capota? Eita Eu não consegui cancelar Tá, pera Esse daqui foi um pouquinho O erro da minha parte, tá? Mas faz parte Faz parte Senti saudade Beleza Deixa eu marcar aqui embaixo Ver se não tá vindo ninguém, né? Porque às vezes brota um cara da negativa E acaba... Oxi Capota ali O chugelinho abaixo É pro play Ai, meu Deus do céu Eu tomo capone do freio Eu falei que esse território era meu, rapaz E eu te dei a oportunidade de tu correr Tu ficou aqui porque tu quis Entendeu? Briga, dando murro em ponta de faca Aí, doido Querendo dominar o meu território, rapaz Tá maluco? Você tá maluco, galera? Ó Agora eu tenho que achar os últimos Ó, tá lá do outro lado do mapa Dois vivos? Tem gelo lá? Então eles estão... É Eu ia falar que eles estavam trocando Mas a trocação já acabou Porque um capotou, né? E tem um aqui no trilho do trem, ó O outro tava lá Agora resta saber quem foi que morreu Eu não sei, né? Vamos descobrir nos próximos episódios Fretion mandando o modo Ruok Tirando uma onda Porque já sabe que a partida já está garantida, né? Pra esse pro play Lindo e pro play Tô brincando, né? Pegadinha, caralho Quero que o cara me atire, velho Ah, beleza A-C-80 Calma aí Talvez meu celular esteja travando um pouco Mas nada demais Vamos tentar dar um modo Ruok nele aqui Fazer bonito Dei um capa nele Capa de 40 Era mais fácil dar dois peitos mesmo que... Eu vou colocar minha sensibilidade no zero Vai ser mais fácil de jogar Skyler de profissional isso daqui, galera Vocês podem pensar que eu errei Mas é só Pra confundir o cérebro do meu inimigo, mano Aí enquanto ele tá pensando que eu errei Eu vou e dou três capas nele Aí, ó Tá vendo? É, meu parceiro Errei o Skyler Que Skyler feio da miséria do... O cara tá ruxando, né? Toma! Sequência de satisfatório Meu Deus do céu É isso mesmo Ai, calica Meu Deus do céu Eu tomo peitone do Fritjone Que nem só de capa vive o homem, né? Ainda mais nos tempos atuais Bobo é quem sobe capa Agora a moda é botar a sensibilidade no zero E atirar no pé, meu parceiro Porque o capa tá arrancando 10 E o peito 15 Mas que miséria é essa? Tu dá um tiro na cabeça do maluco Arranca menos dano do que no pé Ai, garena físicas, né? Enfim, rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Compartilha com três amigos E me segue lá no meu Instagram Arroba Freitas P Fechou? Beijo, tamo junto É nóis, até a próxima Valeu, falou e fui!